Salve, salve galera! Estou de volta com vocês trazendo mais uma Gameplay de Snow Running no modo difícil. Não esqueça de deixar aquele like rapaziada, porque esse like ajuda bastante o canal, tá? Com isso a gente consegue melhorar o setup e trazer conteúdos novos para vocês, beleza? Vamos lá família! Vamos aqui no mapa, tá? Eu estou aqui na fazenda, tá? A colheita subaquática, a missão agora no momento, tá? Eu preciso de dois tijolos, duas madeiras e uma viga de metal. Bom, os dois tijolos já tem, já está no meu caminhão, tá beleza! A madeira, a gente vai ter que ir na serralheria pegar aqui, tá? E aqui eu sei que tem viga de metal, a gente vai na serralheria, a gente vai passar aqui tudinho, com a serralhinha e depois a gente vai voltar aqui na fazenda, entregar as madeiras e pegar aqui na nossa garagem aqui a viga de metal, beleza? E daí cara, vamos seguir para a represa, né? Um mapa novo aí que eu estou doido para chegar lá até agora, não consegui chegar. Bom, está dormindo já o motorista aqui. Ah, estou usando o Josh X, Xbox One, eu não estou usando o volante, tá? Pois o meu volante vai ser muito velho já, mais de 15 anos de uso e não está muito daquelas coisas, tá? Mas a gente vai comprar um novo volante aí e fazer aí uma jogatina com um volante mais novo, né? Bom, já entreguei já os tijolos, agora a gente vai correr atrás da madeira. Deixa eu ajustar o som aqui, o som está muito alto. Rapaziada, é o pessoal aí que comenta comigo aí, porque eu não fico jogando com modos aí, modificação, tá? Primeiro, cara, eu jogo, tá? Eu jogo aí, boto um mapa novo, uns carros novos. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eu estava jogando Pacific P16, cara, ele estava sofrendo para carregar as toras, cara. Aí, pô, o cara era pequenininho, cara, estava passando a lama como se fosse uma escada para o mundo, cara. É muito apelão, cara. E você está jogando no modo difícil, cara? Não é qualquer tipo de modificação que você vai jogar ali, entendeu? Você vai fazer essa, é minha opinião, tá? Mas no modo tradicional, cara, eu jogo bastante, tá? Eu não fico de figura na onda, não, cara, tá? E eu gosto, né, cara? Porque você pega caminhão diferente, é... Batedor diferente, entendeu? Bom... Pô, Pacific P16, cara, estava topo preto para carregar as toras. E ele estava carregando fácil, fácil, cara. Aí não dá, não tem condição, cara. Se eu no modo difícil, cara, aí fica, pô, fica fácil. Tira até a graça para o jogo. E aqui é o seguinte, né? Aqui é o diesel que você paga, entendeu? E ele estava gastando quase nada, cara. Enquanto o outro estava consumindo. Bebendo, né? Na verdade. Caramba, assim, uma pedra ali, ô, chaveira. Daqui a pouco tem que fazer a manutenção nesse caminhão. Aqui é o seguinte, cara, nesse lado aqui, a gente vai ter que devagar, porque senão... a divisão aqui... Cara, fica pulando muito, cara, com a dispensão, cara. Cara, fica pulando muito, cara, com a dispensão, cara. Bom, eu só espero que o dito dê. Bom, estamos em frente aqui, a serralheria. Vou trocar aqui pelos fundos mesmo. Vou trocar de visão. Uma buzinada. Eu espero que ele não tombe. Eu espero que ele não tombe. Eu, sim. Eu, sim. Eu, sim. Eu, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Da represa. Tchau. 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 A verdade é essa. Eu vou devagarinho para não reventar mais a minha suspensão. Daqui a pouco eu devagar mais a minha suspensão. Tchau. 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 a sua volta a viga de metal você era você, cara eu vou desligar a tração aqui, vamos ver se vai puxar que aí eu já colomizo o diesel vou desperdiçar não ele está puxando bem fazer uma economia boa bom, chegamos aqui na garagem bom cadê a viga de metal? deve estar para a gente esse implemento até vir já bom, está engatando já vamos puxar aqui por enquanto é tranquilo vamos lá aqui chegar até a fazenda vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora vou ter que ligar a tração porque quero ficar tolado né vamos lá ai, é da hora né vamos lá vamos lá E o diesel só? Maca só bebendo. Ah, essa carroceria aqui é pesadinha, tá? Mas dá para puxar. Se esse for um bom negócio, fazer isso não, tá? Mas pode estar aqui mesmo. Vou decipar, cara, esse caminhão, mas tem que pegar os upgrade dele. Esse é o porém. Vou fazer uma... Contorno aqui, vai ser difícil, mas vai dar volta naquela árvore lá. Passar mais um pouquinho... Missão cumprida! Missão cumprida! Missão cumprida! O que é isso?